Eeeeeeeee! Vou fugir da polícia agora! Sai daqui! Vambazau! Eu tenho que fugir daqui porque eu não sei o que eu vou fazer e eu tenho que ir contra a mão assim eu posso não ver! Cacau! Vambazau! Vambazau! Vem 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 vem! Eu sou bom em condição! vou furar daqui e combater e policia não vai ver porque sou mal em condução vou descer de carro agora desce 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 tá correu tá correu aqui é troca aqui é troca tá correu tá correu corre 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 pula pula tá na mudeira você é maluco rapaz corre corre arma 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 na mão isso não é assim tribal corre 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 vamos lá vamos lá tem que fugir polícia foge polícia vamos fugir mesmo só na polícia tirotei de veículo começa em breve não quer saber não quer fazer um evento agora toda vez vamos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá eu só quero fugir de polícia oxê vamos lá oxê vamos de cavalo aqui a parte de cavalo oxê você é viado você é viado 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 viadão não tem carro não tem carro oxê deixa eu guardar a arma dani e depois pra pausar esse mambo é como não vou correr só iuui iuui sou maior traficante de los angeles todo agora vou ver se vou viajar para santo mei mas tem que apanhar ir para aeroporto deixa eu ver aeroporto 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 ah tá aqui ver se apanhar um avião para ir para santo mei aqui em los vegas tá veneno tá bom quero suspensão que aqui a viver é bom aqui não é bom não ui vamos bazar isso vamos bazar o 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 eu vou matar um dengo carro, eu vou matar você porque você e o dengo carro, sai aqui ele está arrumando me tendo e vou descer de carro ainda, dá você, dá você, eu vou matar vocês lá na Angola, a gente fazia assim tá vendo, Angola, aqui é Angola, deixa eu ver se põe meu avião, só poder bazar mesmo, porque ué, Los Angeles não tá bom, tô te falando mesmo, você sabe, vamos correr mesmo carro, tá vendo, esses carros mesmo, fudido, até que aqui em Los Angeles, tá vendo, é melhor que Santola, vê só a iluminação, vê só, pausa 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 pausa, eu vou tirar uma selfie mesmo, pra ver como vamos aqui tá, pausa pausa só, pausa, vê só, 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 tchaca só, tcham, isso aqui é outro mundo, isso sim é Dubai, tá vendo o copo lá, não tá vendo o copo, não tá vendo lá, vê, isso é Dubai, ai, Ramoniga, isso sim é Dubai, eba, showy, eee, safa, como de um cocavo malhaque assim, pô, Raui, eba, deixa eu me tacar o que, não sei dizer, acho que eu não gosto de Los Angeles, a gente vai ficar ao atoas, não pode, tá vazando para o porto, porque, eu é que sou Miguel Magnata, entrezista, showy, cheidredi, sai de estrada rapaz, porra, não tem consigo, é acidente para todo lado, eba, tem que, eba, tem que bazar para Santola mesmo, não tem como, Santola que está a bater, porra, rapaz, é só acidente, acidente, pa, isso é vida de um jovem, pa, é em Los Angeles, a querer bazar para Santola, pa, não tem como fazer esse chmamba todo, pa, e olha, é tonto, pronto, pronto. eu sei, sabe, mas tem como, não quer cede, não pode, eu sei. vamos lá você que estou muito maior a conduzir Я não lheater, não prendendo as de healedo para não? eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que o amigura tem como afeira ser feito, eu sei, nós pegamos isso aí, não fiz isso aí, nós vou guardar isso aí. Ah, não sei o que é isso. Faça dança, faça dança, faça dança, faça dança. Estão prontos, hein? Vai bazar. Eu tenho que bazar para Santola, ui. Aqui está com muitos problemas. Los Angeles é um ramo de doido. Vou ficar mais doido. Estou pular para lá. Eu não estou vendo o caminho certo, ui. O bazar é daqui. Vai banhar já? Bora. Tem que buscar meu filho. Lá na Santola. Tem que ir para um avião, ui. Aqui é diferente. É, ui. Aqui em Los Angeles, a gente fala assim, tá vendo? Avião. Avião. Elencômpito. Ui, pá. O caminho é onde, afinal. Aqui também é lento. O carro verde cheio de meleca. O carro verde. O verde de alface. Isso é o que? Isso é carro. Para um jovem de Santola para estar gerando em Los Angeles. Tem que ser Los Angeles mesmo. Santola que está batido. Eu vi que Santola é fluido. Boa de luz já tem. Patrícia foi boa de mambo. Epa. Esse carro mesmo. Não tem como. Você mesmo. Fala aqui. Que é o Audi próprio. Sai rapaz. Aqui é Los Angeles. Abazá. Está com grana para o poe. É que está com carro podre. Está doido. Direitos iguais. Direitos iguais não. Direitos iguais não. Direitos iguais não. É Los Angeles iguais também tem que subir, né? É. Vamos bater. Porra, a carta está mais rápido ainda, ui. Vamos lá. Tem que bater para Santola mais rápido. Tem que bater para Santola. 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 Desculpa. Isso sim. Ah. Colados. Isso sim. É, 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 é Los Angeles. Para ver. Estou muito rico. Vão ver se acabou do carro. Uoo. Xiii. Que é Santola que está fazendo essa coisa? Ou não é Santola. É pra invadir aqui. Vou invadir porque quer vamos. É que é Santola. Abra mano porra. E é bem vindo ao Magnata Airborne, deixa eu ver se daqui tem porra nenhum avião para engajos, porra, ah aqui pegando meu chefinho, não, porra, buscar meu avião, avião particular para mim, porra, até que enfim, porra, vou passar para Santola, vamos passar, ui, vai passar para Santola, deixa eu chutar praga, vamos passar, vamos passar, fácil, fácil, aqui não está bom não, mas quando chegar a Santola eu vou dizer lá, porra, Los Angeles está mal, está mal muito, vai cedo, vai cedo, vai cedo, vai cedo, vai cedo, vai cedo, vamos passar, vamos passar, não quero ficar aqui mais, vai cedo, vai cedo, vai cedo, agora sim, viaja a lua, e vai para Santola, e munica Santola, e vai para Santola, e vai para Santola, Santola, agora deixa eu tirar um aeroporto de Santola, xiii, vila de príncipe, como está, bora, é nóia, bora, é, sou mau, sou mau, pa, como está a ilha de príncipe, é, agora, é, agora, isso sim é voar, isso sim, estou a gostar, vamos ver na que voar terá, não, eu não vou seguir Santola ainda, já que é Los Angeles ainda, ah, isso também, ah, está lá Santola lá, está lá, é, 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 é o príncipe, ahhh ou não vai muito mal ou não e vou passar aqui ou não ia o далее se Going for David Damn for There